Minha vida mudou em um piscar de olhos. Eu chamo Sidney Silva. Até pouco tempo, eu era um motorista de aplicativo em Natal. Nunca imaginei que uma simples corrida pudesse destruir completamente a minha vida. Era 23 de dezembro de 2022 e eu estava trabalhando como de costume. Um passageiro pediu uma corrida e, sem saber o que estava por vir, aceitei. Mas aquele dia, aquela estrada isolada, foi o começo do meu pesadelo. Ele me atacou brutalmente e, em um segundo, tudo mudou. Um tiro atingiu meu rosto e, ali, eu perdi mais do que palavras. Minha mandíbula foi estraçalhada, perdi parte da língua e, com isso, perdi a minha voz. Agora, eu não consigo mais falar, não consigo mais comer sozinho. Vivo dependente de sondas para me alimentar e, cada dia, é uma luta para sobreviver. Imagina se você acordasse um dia e não pudesse mais fazer as coisas mais simples. Comer, falar, sorrir. É assim que minha vida se tornou após aquele assalto. Após meses de dor e luta, consegui a aprovação para a cirurgia. Mas ainda preciso de implantes dentários, fisioterapia e outros tratamentos para reconstruir minha vida. Tudo o que eu quero é uma chance de voltar a ter uma vida digna. Mas não consigo fazer isso sozinho. Por isso, enviei a minha história para a voa. E eles abriram essa campanha para me ajudar. O endereço do site está aí na tela. No momento, você é minha única esperança.